Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a Apple e o Procon, que estão numa treta feia, o Ministério Público que comprou 400 celulares por 2,2 milhões de reais e a vacinação que vai começar no Reino Unido. Pessoal, a gente ganhou o prêmio Influence Me, mas ainda falta o prêmio iBest, que ele tá rolando e a gente precisa de vocês, então vota no link aí embaixo. Agora deixa aquele like bacana e se inscreve no canal pra gente acompanhar juntos todas as novidades de tecnologia de hoje. Esta edição do Hoje no Tecmundo é um oferecimento de Oi Fibra. Quer saber como a fibra ótica pode mudar a sua vida e acelerar todos os seus momentos? Fique ligado porque vamos mostrar isso ainda nesta edição. O governo do Reino Unido aprovou e autorizou a distribuição da vacina BNT-162B2 contra a Covid-19 desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech. Essa foi a primeira nação ocidental a aprovar um protocolo de imunização e já estabeleceram a data para o início do procedimento. As autoridades regulatórias britânicas confirmaram que as 800 mil primeiras doses serão disponibilizadas a partir da próxima semana. Idosos em casas de repouso e funcionários desses estabelecimentos serão os primeiros da fila, seguidos por pessoas acima de 80 anos, funcionários de setores de saúde e pessoas clinicamente extremamente vulneráveis, parte dos grupos de risco da doença. De acordo com a BBC, a encomenda é de 40 milhões de unidades, o que significa a imunização de 20 milhões de pessoas, já que a aplicação acontece em duas vezes. Enquanto isso, a gente está aqui de bumbum pronto para receber as nossas doses. Batemos um papo sobre o futuro dos games junto com o pessoal da PlayHard. Você quer uma internet segura, estável e sem lags para o seu multiplayer funcionar sem engasgos? A Oi Fibra chega para suprir essa demanda e traz planos bem bacanas de 500 MB de download e 250 MB de upload por R$ 149,90 por mês, mais HBO Go por seis meses. Achou legal? Confira nos links aqui embaixo. E o sistema solar pode chegar ao fim antes do que se previa anteriormente. É o que sugere um novo estudo feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia e da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Usando novas simulações computadorizadas, a equipe de cientistas fez cálculos para tentar decifrar esse mistério que intriga físicos e astrônomos há centenas de anos. Um dos estudos mais completos sobre o tema, divulgado em 1999, estimou a extinção em um quintilhão de anos. O novo estudo afirma que o cálculo do século passado deixou de fora importantes variantes, com a capacidade de modificar o prazo definido. Desta forma, eles resolveram fazer a sua própria simulação. Assim, o estudo recente conseguiu estipular um novo prazo para o fim do conjunto de corpos celestes que orbitam o Sol, um trilhão de anos. A pesquisa afirma também que a desintegração será causada pela estrela central e maior componente do sistema. Quer entender todo esse papo em detalhes? Acesse a notícia no link aqui embaixo. E o lançamento de Cyberpunk 2077 está cada vez mais próximo, será? E isso nos dá a chance de receber alguns detalhes adicionais referentes ao que veremos na aventura. E de acordo com o site IGN, um deles é a presença da música de uma banda brasileira na trilha sonora do game, da CD Projekt Red. A música selecionada para figurar na aventura se chama Selva Pulsátil. Aliás, o grupo vai aparecer com um pseudônimo dentro do jogo, assim como todas as outras bandas. E será possível vê-lo nos créditos como Tainted Overlord. Cyberpunk 2077 será lançado em 10 de dezembro em versões para PC, Xbox One, Xbox X, PlayStation 4 e PlayStation 5. E nesta quarta-feira, o Procon anunciou que exigirá que a Apple forneça carregador aos clientes que comprarem o iPhone 12 no estado. Em outubro, a fundação havia notificado a Apple sobre a ausência do acessório, exigindo explicações relacionadas ao suposto benefício ao meio ambiente. O Procon entende que, ao comprar um novo aparelho, o consumidor tem a expectativa de não só o iPhone apresentar melhor performance, como também o adaptador de energia, fazendo referência à qualidade assegurada pelos carregadores originais da companhia, quando comparado a alternativas de marcas concorrentes. Segundo o Procon, a Apple não demonstrou que utilizar carregadores antigos não compromete o processo de carregamento e segurança durante a recarga. Além disso, a resposta também não garantiu que o uso de carregadores de terceiros não violaria a garantia do iPhone 12, deixando a entender que recarregar com baterias com acessórios alternativos poderia servir de recusa para eventuais solicitações de reparo. O Procon também não entendeu direito esse papo de meio ambiente da Apple, e agora a conduta da Apple será analisada pela diretoria de fiscalização e, se forem constatadas infrações à lei, a Apple pode ser multada conforme prevê o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E o Ministério Público de Mato Grosso comprou 400 celulares com tecnologia de ponta avaliados em 2,2 milhões de reais que serão usados por promotores e procuradores de justiça do órgão, segundo noticia o G1. A aquisição dos aparelhos foi feita por licitação e prevê a compra de celulares de última geração, como o iPhone 11, Galaxy Note 20 e Galaxy S10. Somente do primeiro modelo, o iPhone 11, foram compradas 201 unidades. Em uma nota, o Ministério Público de Mato Grosso esclareceu que os notebooks que estão em uso pelos membros do MP perderam a garantia, já que os contratos firmados anos atrás para sua aquisição se esgotaram. Por isso, os celulares seriam equipamentos melhores e mais baratos para os promotores e procuradores. Aconteceu na história da tecnologia. Em 2 de dezembro de 1991, a Apple lançou a versão 1.0 do QuickTime, uma extensão multimídia para reproduzir vídeo colorido, transformando as capacidades dos computadores pessoais. Antes do QuickTime, apenas computadores especializados podiam reproduzir vídeo colorido. O QuickTime permitia que qualquer pessoa com computador pessoal o fizesse e mudou a história da computação. E essas foram todas as notícias do Hoje no Tecmundo nesta quarta-feira. Esse nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa com um podcast, os links também estão na descrição desse vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.